Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E gente, hoje eu vou fazer uma receitinha de café da manhã top, bem fácilzinho de fazer, bem rapidinho a gente vai fazer, tá certo? Então eu já quero pedir a todo mundo que se inscreva no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo e ativa o sininho de notificações aí para não perder nenhuma receitinha aqui e o acompanhamento aí a respeito da minha cirurgia bariátrica, tá bom? Então para essa receita pessoal, a gente vai precisar de dois ovos, eu tenho aqui queijo ricota, atum light e eu tenho também duas fatias de pão integral, tá bom? Então eu vou colocar aqui dois ovos, aqui e já volto. Então eu tenho dois ovos, eu vou pegar aqui algum pedacinho de ricota e vou esfarelar aqui dentro assim. Desse jeito. Eu vou esfarelar aí você pode ficar à vontade, tá bom? A quantidade que você quiser, eu vou botar essa quantidade aqui. E agora eu vou botar um pouquinho de atum ralado, tá bom? Aqui também. Eu coloquei o atum pessoal, agora eu vou colocar um pouquinho de alecrim, pimenta do reino e sal, tá certo? Vou colocar um pouquinho aqui e vamos para a frigideira. Pronto, eu coloquei e agora a gente vai misturar isso aqui bastante, tá bom? Eu vou misturar aqui os ovos com o restante dos ingredientes e aí eu volto para a gente ir para a frigideira. Pronto, tá aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho de azeite na nossa frigideira. Agora vamos espalhar no fundo. Não espere a esquentar um pouco. A gente untou todo o fundo da frigideira, agora vamos colocar a nossa mistura. Agora tá aqui fritando pessoal, a gente vai pegar aqui a nossa fatia de pão, a gente vai molhar um lado e aí vamos virar assim. Vamos molhar o outro lado e também vamos virar, tá certo? Dessa forma. E aí vamos deixar assar um pouco e aí eu volto já já. Agora que fritou um pouquinho pessoal, eu vou virar, tá certo? Vamos virar. A gente virou, ó. Agora vamos deixar fritar o outro lado um pouquinho. Agora eu virei aqui, ó, o nosso café da manhã, o nosso sanduíche, né? Fechei ele. Agora eu vou virar pro outro lado. E tá pronto pessoal, o nosso aí, o nosso café da manhã. Nossa torradinha com omelete de atum. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Foi um videozinho curto, um videozinho simples. Mas foi feito com carinho aí, tá bom? Então valeu, até a próxima pessoal. Fiquem com Deus. Jesus abençoe a todos, tá bom? Se cuidem, não se esquece de se inscrever no canal. Deixa o joinha aí pra fortalecer. E compartilha esse video aí e ativa o sininho de notificações, tá certo? É isso aí, valeu, muito obrigado e até a próxima.